Então, dando sequência aqui aos trabalhos, quero falar aqui pra vocês, hein? A gente tem aqui uma tela de fundo, e a gente consegue acompanhar todo mundo que tá aí no Zoom, umas telinhas fechadas, eu vi alguns tomando uns mate aí, tô vendo aqui, ó, é, gente, agora tô vendo o pessoal daí, a gente comenta, o que que faz? Eles abrem as câmeras daí, ó. Eu vi uma movimentação de a pessoa abrindo as câmeras, eu tô vendo quem tá trabalhando, quem não tá, quem tá de máscara, viu? A gente tá interagindo aí, pessoal, já estamos de olho em vocês. Gostaria de agradecer a todos vocês que contribuíram com a ação do bem através das inscrições desse evento. Isso irá nos possibilitar a fazer novas ações sociais e ajudar o próximo. Isso é o que a Conjove está fazendo nesse momento de pandemia, nós antecipamos a ação do bem, que acontece todo ano no Encontro Nacional, devido a todo esse cenário. Vamos ajudar realmente aqueles que estão precisando. Então, quero agradecer a todos que já contribuíram para a ação do bem, a todos que se inscreveram nesse evento e a sua inscrição foi retornada para a ação do bem. Depois a gente vai estar passando para vocês em nossas redes sociais tudo o que foi feito, porque nós estamos fazendo a diferença na vida das pessoas. Isso que é muito gratificante, tá bom? Pessoal, agora vamos falar de algo muito importante, algo que nos move, é algo que me faz acordar cedo. Nós estamos falando de money, dinheiro, La Plata, algo que realmente nos motiva. Nós somos capitalistas, gente, nós não podemos ser humildes. Eu acordo cedo é por causa do dinheiro. E falando em dinheiro, ele já participou conosco em várias lives, em vários eventos do setor de transporte. Ele é da Aqua Investimento. Estou falando do nosso amigo, nosso parceiro, já de longa data, Bruno Musa. Nosso obrigado, Bruno, por estar participando mais uma vez conosco em um evento. E esse evento é com o Jovem Xperia 100% digital. E você está fazendo parte, protagonizando junto conosco, Bruno. Uma boa tarde. Vamos lá. Liga o microfone, Bruno. Estão me ouvindo? Opa, agora sim. Boa noite, pessoal. Primeiro, obrigado pela oportunidade. Um prazer estar aqui com vocês de novo, poder contribuir com isso. É isso aí, Bruno. Então, vamos falar um pouquinho sobre economia. Esse mercado, nesse momento de pandemia, está um pouco flutuante. E agora eu deixo a bola contigo aí, para que o pessoal possa estar entendendo um pouquinho mais. Bom, legal, gente. Obrigado mais uma vez. Para quem não pôde estar presente das outras vezes, nos outros bate-papos que nós tivemos. Só me apresentando rapidinho. Eu sou o Bruno Musa, eu sou sócio da Aqua Investimentos. Hoje, o nosso foco principal, a Aqua é uma holding, mas o nosso foco principal hoje é a parte de investimentos, que é justamente por isso que eu estou batendo esse papo aqui. A gente tem hoje lá 5,4 bilhões de reais. A gente usa a plataforma da XP para isso. Então, dentre as 650 empresas que tem na plataforma da XP, nós somos hoje a quarta em tamanho do Brasil. E a gente tem a outra parte de câmbio, temos a parte de PJ, que a gente faz investimentos, fluxo de caixa, sessão de crédito, estruturação e reestruturação de dívidas, câmbio, remesse e repatriação de capital. Então, basicamente, esse é um espelho macro aí da empresa. A gente está em... a nossa matriz em São Paulo, a gente tem mais sete capitais brasileiras. E, bom, acho que o grande foco aqui é que pediram para que eu batesse um papo era mesmo sobre a situação econômica que a gente está vivendo agora. Enfim, quais as perspectivas econômicas daqui para frente e também bater um papo um pouco mais sobre investimento. Eu acho que veio bem acalhar hoje essa conversa, porque ontem nós tivemos mais uma decisão do Banco Central de derrubar os juros brasileiros. Então, a famosa Selic caiu para 2% ao ano. E por mais que isso possa não parecer... possa parecer algo de pouca relevância, ela muda a nossa vida. Mesmo quem não é investidor, quem ainda não tem dinheiro investido, isso muda radicalmente o nosso dia a dia, por mais que a gente não perceba. Então, acho que eu queria passar um pouquinho sobre esses pontos todos. Vou começar falando sobre o que eu vejo do cenário macroeconômico agora, o que a gente está vivendo, tanto no Brasil como no mundo no geral. Eu sou muito em linha com o que o pessoal do Ministério da Infraestrutura falou aqui, a outra vez que a gente falou lá em Curitiba, eles também estavam presentes, foi um bate-papo muito alinhado, muito legal. Eu acho que... Bom, a situação macroeconômica, eu não vou entrar aqui especificamente na infraestrutura, especificamente no setor de transporte, mas um cenário macro que foi o que me pediram aqui. E aí, quem quiser me interromper ou tiver dúvidas, por favor, fiquem à vontade, tá, gente? Eu acho que o que a gente está vivendo no Brasil e no mundo é algo que a gente não... ninguém nunca viveu. Qualquer projeção, qualquer certeza que a gente venha a dar, eu acredito que é uma... enfim, assim, uma mera previsão que ninguém tem uma certeza mesmo. Ninguém nunca viveu do dia pra noite as empresas terem que se reestruturar por completo. Ninguém aqui nunca viveu o governo ter que aumentar o tamanho drasticamente da ajuda do dia pra noite, fazer com que hoje milhões e milhões de brasileiros que tenham acesso a uma ajuda financeira mensal pra poder sobreviver, senão não tinha o que comer. Milhões de empresas fechando, gente desempregada. Tudo isso foi uma mudança muito rápida e muito ágil que o governo tomou. Eu acho que um grande ensinamento que a gente teve da crise de 2008, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, foi a agilidade com que os bancos centrais resolveram agir e conseguiram agir nessa crise. Eu acho que em 2008, uma grande lição, até o presidente do Banco Central, do Federal Reserve, na época, o Bernanke, ele falou lá atrás, depois da crise, que eles tinham demorado em agir e o tamanho da ajuda deles tinha ficado pequeno. Então, acho que eles lembraram disso e dessa vez agiram mais forte. Não estou entrando aqui no mérito, se eu concordo ou discordo, mas que realmente a ação foi muito mais coordenada, muito mais rápida, muito mais efetiva, sem dúvida foi. Até porque também o tamanho do buraco é muito maior dessa vez do que a crise de 2008. Na crise de 2008, a gente teve ali uma crise bancária, uma crise de crédito nos Estados Unidos, hipotecária, que se alastrou para o restante do mundo, mas o consumo das famílias, que é a grande base do PIB, continuou forte. Dessa vez, a gente tem a principal base do PIB, o consumo das famílias, como eu falei, simplesmente dilacerados. Então, as pessoas não teriam dinheiro para comer grande parte da população. Nos Estados Unidos, a gente viu que já são mais de 20 milhões de pessoas pedindo auxílio-desemprego. O desemprego nos Estados Unidos, que estava 3%, já subiu para mais de 20%. Então, a ajuda foi muito coordenada e foi muito rápida dessa vez. Agora, quais as sequelas que isso fica? Então, no curto prazo, foi uma necessidade. Senão, a gente teria um desemprego muito maior, que eu acho que ainda pode crescer depois que acabarem essas ajudas. A gente teria ainda um consumo muito menor do que a gente está tendo. A gente viu uma retomada nos meses de maio, junho, julho, não só do consumo, mas os dados da macroeconomia melhorando. Então, os índices de serviço, de vendas do varejo, recuperação do PIB, tudo saindo não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, na Europa, na China, vem saindo melhores do que o esperado. Até foi mais rápido do que muita gente imaginava. Agora, de novo, quais são as sequelas que essa ajuda, essa tamanha injeção de capital pelos bancos centrais vai deixar? Eu acredito que algumas, algumas sequelas. Quais? Basicamente, um grande risco que eu vejo, na minha opinião, e não é agora. Eu estaria pensando aqui na casa de dois, três anos. Nós estamos falando de uma inflação que pode voltar, porque o mundo está inundado de dinheiro. São dólares e dólares, trilhões de dólares que já foram injetados. São mais de 20 trilhões de dólares injetados nas economias mundiais. É o PIB americano. Só dos Estados Unidos foi por volta de 7 trilhões de dólares. Ou seja, é muito dinheiro circulando. Com juros extremamente baixos, esse dinheiro tem que ir para algum lugar. Esse dinheiro tem que buscar rentabilidade. Por isso que a gente viu os mercados mundiais subindo forte e os preços dos ativos financeiros voltando para uma alta muito forte. A Bolsa Brasileira já subiu mais de 65% desde o fundo do poço ali em março e abril até o fechamento do índice de hoje, que eu olhei aqui em tempo real, fechou hoje com mais uma alta de 1,30%. Então, a Bolsa Americana já está positiva. A Nasdaq, que é o índice americano, o índice da Bolsa Americana de ações, já está na sua máxima histórica há algumas semanas. As ações de tecnologia americana, se somada às cinco principais que a gente fala aqui, Apple, Facebook, Google, Netflix, valem incríveis sete PIBs brasileiros. Só a Apple ultrapassou o PIB do Brasil. A Apple está valendo para o fechamento de hoje, de ontem, 1,9 trilhão de dólares. Isso é mais do que o PIB do Brasil. Então, gente, isso tem algum efeito. Como é que uma empresa pode valer mais do que um país? E nós não estamos falando de um país periférico no mundo. Nós estamos falando da nona décima economia mundial, com 210 milhões de consumidores. Tudo isso foi graças à grande injeção de capital no mundo com juros baixos e esse dinheiro tem que seguir para algum lugar. Muitas vezes esse dinheiro não está chegando na ponta. Ou seja, o consumidor final não tem acesso a esse dinheiro. E aí quem tem acesso são as próprias empresas que já têm capital, muitas vezes têm caixa, como no caso da Apple da Vida, e eles têm que recomprar as suas próprias ações, fazendo com que o preço suba. Então, o grande medo disso tudo é nós termos alguma inflação de ativos financeiros e isso mais cedo ou mais tarde ter uma correção e os mercados desmoronarem de novo. Quando o mercado vai acontecer, eu acredito que sim. E é normal. Os ciclos econômicos mostram que o mercado tem que corrigir. Ele é normal. Quando vai acontecer, ninguém sabe. Então, a gente tem que estar atento a isso e ter uma carteira diversificada, um portfólio protegido. Hoje a gente consegue diversificar a carteira com ouro, fundos internacionais, redes com proteção cambial. Então, não podemos esquecer que a crise passou faz dois meses e ela continua aqui, por mais que as bolsas estejam nas máximas históricas de novo, lá nos Estados Unidos, por exemplo, e aqui já voltou para cima dos 100 mil pontos. Então, a gente tende, a gente tem um comportamento, eu gosto muito de estudar o comportamento do investidor, e a gente tem um comportamento muito nítido, que a gente esquece o que passou e acha que pronto, nunca mais volta. Bom, o ponto aqui é que, voltando no lado macro, a gente tem um cenário completamente preocupante. Dívida PIB dos países aumentou drasticamente. O Brasil tinha uma relação dívida PIB de 75% antes do coronavírus. Nós já estamos ultrapassando 100% do PIB. Os Estados Unidos já estão com mais de 100% também de dívida em relação ao PIB. A Europa nem se fala, os países Espanha, Portugal, Itália, Grécia, com PIBs, com dívida de 130% do PIB. A inflação lá não consegue andar, não consegue chegar na meta de 2%. A gente está vendo aqui no Brasil a mesma coisa. Então, a gente tem um mundo de juros baixos, um mundo endividado, uma capacidade ociosa de empresas que vocês conseguem até dizer melhor do que eu na economia real. E a gente tem uma complicação que o mundo tem dinheiro para tudo isso. Mas as dívidas, elas são gigantescas. Então, como que a gente consegue surfar esse cenário? Ele é muito desafiador. Eu acho que uma grande lição que a gente aprendeu, ou deveria ter aprendido, é que as empresas que estão sobrevivendo, são aquelas que conseguiram ter um planejamento maior e ter pelo menos um fluxo de caixa. para conseguir segurar um pouco esse momento que a gente viveu, o catastrófico. Que aprendamos isso, que tenhamos essa lição, planejamento, o quanto é importante a necessidade de um caixa para as empresas sobreviverem. E a gente entendendo esse cenário desafiador que veio pela frente. Eu acho que vocês da área de transporte fizeram um trabalho extremamente importante durante tudo que a gente viveu. Em nenhum momento faltou nada na prateleira dos supermercados, não faltou remédio nas farmácias. E isso cabe ao setor de logística, cabe ao setor de transporte. Então, eu acho que o país deveria realmente aplaudir vocês no setor de transporte de perto, porque apesar dos desafios e apesar das dificuldades, isso poderia ter sido muito maior. Imagina se acabasse comigo e acabasse o remédio nas farmácias. Seria realmente um caos. Então, eu acho que foi um aprendizado que a gente teve e vocês estão conseguindo passar por esses obstáculos. Dito isso, a gente tem agora uma economia, como eu falei, um cenário macroeconômico completamente dilacerada. Dívida, desemprego, capacidade ociosa, tudo isso que eu falei. Como investir o dinheiro num cenário desse? Os juros caíram. Ontem, quem não viu, o Banco Central derrubou, como eu falei no começo agora da minha apresentação, derrubou para 2% os juros ao ano. Hoje, o Brasil tem juros reais negativos por volta de 0,7%. O que significa isso? Significa que o Brasil hoje, se você aplica o teu dinheiro aos juros básicos, ao CDI, à Selic, a inflação sobe mais, a alta dos preços sobe mais do que o teu dinheiro é remunerado. Portanto, o dinheiro aplicado em renda fixa pura perde poder de compra ao longo do tempo. É rendimento estimado em 0,7% negativo. A poupança já é negativa. A poupança rende 70% da Selic. A Selic hoje está 2%, como eu falei, 70% disso. A poupança rende 1,4% ao ano. Uma inflação próxima ali dos 2% é juros negativo. Deixou o dinheiro parado na poupança, você está sendo mais agressivo do que colocando dinheiro, por exemplo, em fundos multimercados, em fundo de bolsa. Por quê? Porque colocar o dinheiro em puramente renda fixa e colocar o dinheiro em poupança é uma certeza que você vai perder dinheiro. É uma certeza. O valor nominal, não. Você coloca 100 mil, você vai ter 101 mil daqui a um tempo. Só que o preço das coisas subiram muito mais do que esses mil reais. Então, em valor nominal, você pode estar olhando e falando ganhei. Não, o teu dinheiro perdeu o poder de compra. Com isso, você, na minha opinião, está sendo extremamente agressivo como perfil de investimento porque você sabe que está perdendo dinheiro, sabe que está perdendo o poder de compra do teu capital e mesmo assim aceita permanecer esse tipo de investimento. Por isso que a gente tem hoje no Brasil 7 trilhões de reais em renda fixa, rendendo a CDI. A gente tem 1 trilhão de reais em poupança. A gente tem 80 fundos de renda fixa em bancos comerciais com taxa de administração acima de 2% ao ano. Se o fundo cobra mais de 2% ao ano de renda fixa, ele já empata com a Selic. É uma certeza que você está perdendo dinheiro. Mas com o nosso conforto psicológico de não entender a volatilidade dos investimentos e saber pensar no longo prazo, a gente vai lá e aceita. Vou repetir, 7 trilhões de reais em renda fixa. 1 trilhão de reais em poupança. Mas a gente vê cenários melhores. A Bolsa brasileira, por exemplo, de um ano para cá, cresceu 120% o número de pessoas físicas com dinheiro em Bolsa de Valores. Hoje a gente tem 1% da população brasileira com dinheiro em Bolsa. Nos Estados Unidos, beira 60%. Por quê? Porque os juros lá é baixo, historicamente. O americano sabe que ele precisa deixar o dinheiro aplicado em fundos de multimercado, fundos internacionais, em ações, porque senão ele não ganha dinheiro. E o brasileiro na marra está aprendendo pela primeira vez que se ele não fizer isso, não tem construção de patrimônio ao longo do tempo. Ou vai para a economia real, ou vai para ativos reais, mas a carteira de liquidez de investimento vai ter que, invariavelmente, passar por Bolsa de Valores. E isso, entende-se ter uma volatilidade no teu capital. Você tem lá 1 milhão investido, você pode ter no mês que vem 990. No outro mês, 1 milhão e 100. Estou exagerando aqui, mas eu quero que entenda que a volatilidade é necessária para ter uma construção de capital ao longo do tempo. A gente teve, no mês passado, perdão, esse ano inteiro, uma saída de 55 bilhões de reais em renda fixa. Lembra que eu falei do estoque total de renda fixa no Brasil é de 7 trilhões. Diminuímos em 55 bilhões que foram para fundo multimercados e fundo de ações. É um começo. É um começo. Mas é um processo de educação financeira. Então, eu estou com alguns projetos entrando em colégios particulares ainda, aqui em São Paulo. A ideia é chegar depois do ensino público para poder passar esse tipo de ideia. Para que a criança tenha um ensinamento desde sempre. Porque, realmente, é um processo educacional que demora algumas gerações para a gente entender que o famoso 1% ao mês sem risco acabou. E isso, para o país, é muito bom. Não existe país no mundo que cresça com juros altos. Não existe. Vocês da economia real que precisam tomar capital emprestado para fluxo de caixa, para comprar o caminhão, para arrumar o caminhão, enfim, para fazer atividades de vocês. Sabe que quando os juros eram 20% ao ano, tomar capital emprestado era praticamente algo impraticável no Brasil. Hoje, eu estou vendo um cliente meu que eu falei que a gente está fazendo sessão de crédito, tomou ontem dinheiro a CDI mais 1.2. Nós estamos falando de 3% ao ano. Taxa de suíça, parece, né? Mas se você tem colateral de investimento, você já consegue. novo paradigma, gente. Novas ideias acontecendo. Isso é muito bom. A gente precisa desse bate-papo. Mas uma compreensão é importante. Investir se tornou algo no Brasil que já é entendido há muitos anos no restante do mundo desenvolvido. Investir é um processo de longo prazo. Você não constrói uma empresa do dia para a noite. Então, você também não constrói a sua carteira de investimentos do dia para a noite. Você não constrói uma família do dia para a noite. Constrói uma amizade do dia para a noite. Não, a gente precisa de tempo. Construção de patrimônio, de investimentos, é a mesma coisa. O juros baixo acabou com o tal do rendimento ao mês sem juros. Então, a gente tem que mudar o nosso mindset. A gente tem que mudar um pouco essa nossa chavinha e entender que a gente precisa buscar novas maneiras para alocar o nosso capital. Uma delas é a economia real. Volto a dizer isso. Mas o mais importante é que a gente despertou e começou a olhar um pouquinho para fora da caixinha e ver aonde a gente pode achar oportunidade. Mas que a gente tem dinheiro guardado, a gente precisa fazer alguma coisa diferente do que a renda fixa. Nos Estados Unidos, a renda fixa é zero, paga zero, taxa de juros americano é zero. Na Suíça, Japão, é negativa. Menos zero um, menos zero dois, significa realmente isso. Se você coloca 100 mil euros na Suíça, branco suíço, você tira menos do que isso no final do ano. Menos do que isso, valor nominal. Você paga para deixar dinheiro parado no banco em renda fixa lá. Juros é uma nova realidade. Por isso que grande parte do povo suíço tem dinheiro em multimercado, tem dinheiro em bolsa, e o Brasil começou a despertar para isso. Então, eu acho que é um momento desafiador porque é isso que a gente está vivendo. Vamos aumentar capital em bolsa, vamos aumentar em multimercado, vamos aumentar a nossa volatilidade do nosso capital no momento em que o paralelo nos mostra que os países estão com o cenário macroeconômico realmente complicado, endividado. O que virá daqui para frente, ninguém sabe. Então, realmente é um momento desafiador, mas eu acho que é algo histórico que a gente está vivendo. desafio aqui a todo mundo a escrever quais são o planejamento, seja para PJ ou para PF, para daqui 1, 2, 3, 4, 5 anos. Só assim, a gente olhando num papel escrito o que a gente quer, a gente começa a entender aonde a gente pode investir o nosso capital. De novo, estamos falando aqui da PF e da PJ. Se você hoje tem um recebível numa PJ, em que você vai gastar esse dinheiro daqui 1, 2, 3 meses ou 15 dias, o que quer que seja, qualquer rendimento a mais que a gente consiga se tornou algo maior. Porque antes, quando a gente aplicava o dinheiro da empresa a 1% ao mês, esse dinheiro, ele automaticamente crescia. Agora não mais. Então, qualquer diferença no fluxo de caixa de uma empresa faz diferença lá na frente no ato do investimento ou até para engordar no final das contas a última linha e o resultado financeiro da empresa. Ou se preparar para um próximo momento desafiador que a gente viva, seja de uma doença, seja de uma crise econômica, o que quer que seja, mas estarmos mais preparados. Então, gente, o meu ponto aqui não é uma fala de forma nenhuma pessimista, pelo contrário, eu acho que é um momento desafiador que a gente tem um legado grande para deixar aqui. aprender novas formas de investir, aprender novas formas de planejar. E eu acho que o que a gente está vivendo é algo para tirar a gente da zona do conforto. Então, sim, economicamente os países estão com o cenário econômico complicado? Estão. Mas não é a primeira vez. Quantos aqui... Eu acho que a gente consegue listar aqui fácil 10 crises recentes que a gente teve no Brasil. até no mundo, Europa em 2011, 2012, depois de 2008 de novo, ali no começo dos anos 2000, teve a moratória da Argentina, antes tinha tido crise da Rússia, crise da Ásia, enfim, Brasil nos anos 90. A gente sempre está vivendo uma certa crise. Então, eu acho que essa, com o novo cenário de tecnologia, com uma nova estabilidade da economia, com juros mais baixos, a gente está tendo uma oportunidade de nos desafiarmos e aprender uma nova maneira de trabalhar. Porque, sem isso, a gente realmente não vai conseguir ter construção de patrimônio e ele tem que ser ao longo do tempo, no longo prazo. Então, eu acredito, para terminar a minha fala, eu gostaria de abrir aqui, se alguém tiver algum tipo de pergunta, de falar que eu acredito que a gente ainda vai viver um cenário de abundância pelos próximos, de novo, isso tudo aqui são previsões e tudo pode acontecer. Pelo próximo um ano, um ano e pouco, eu dificilmente consigo enxergar os bancos centrais saindo de cena e largando os países à deriva sozinho. A taxa de desemprego vai explodir demais, o consumo das famílias vai despencar e a economia vai continuar despencando. Então, eu acredito que a gente vai viver ainda um período de um ano, um ano e pouco de abundância, de juros extremamente baixos no mundo, de capital abundante e que a gente tem que aproveitar essa fase para nos planejarmos. Porque depois, nós poderemos ter algum cenário desafiador, um pouco de inflação, podemos ter, de repente, uma economia estagnada por um, dois, três anos. O que é normal, de novo, faz parte dos ciclos econômicos já de séculos que a gente consegue entender da história econômica. Então, eu acho que a gente tem um tempo pela frente para tomar fôlego e para respirar um pouco e para planejar para um próximo ciclo que virá. Se vai ser forte, se vai ser fraco, ninguém sabe. Mas vamos aprender uma grande coisa disso tudo que a gente viveu. O planejamento faz com que a gente tenha uma facilidade de passar por essas grandes ondas. E finalizo aqui dizendo que eu acredito que agora, nessa época de bonança, digamos assim, frente ao que a gente viveu em março e fevereiro e março, a gente está vivendo já uma melhora grande. Mas é mais fácil nos planejarmos quando a maré está um pouco a nosso favor do que a gente ter que tomar decisões de planejamento quando a gente está com a água até o pescoço e com o nariz fora d'água e não consegue respirar. Então, eu acho que com essa abundância de capital que a gente vê e essa injeção dos bancos centrais no mundo todo, dando ajuda emergenciais, principalmente para as camadas mais pobres da população, a gente ainda vai ver o nível de consumo crescendo por um tempo. E isso roda a economia, roda o PIB, gera um pouco de renda, as empresas podem contratar com a flexibilidade trabalhista que a gente teve agora. Isso é bom para as empresas. Então, vamos aproveitar essa fase para nos planejarmos, para começar essa construção de capital e entender a nova realidade. A gente veio por um bom tempo para viver com juros baixos e isso muda radicalmente a nossa vida. Então, gente, queria finalizar aqui a minha apresentação, estou inteiro aberto a perguntas para vocês e agradecer mais uma vez a oportunidade e contem sempre comigo. Quem não tem ainda, não sei se vocês têm, eu tenho um canal no Telegram que chama arroba Minuto Domusa e todos os dias pela manhã eu coloco um compilado de três, quatro minutos das principais notícias dos mercados mundiais, incluindo o Brasil, obviamente, e isso é diariamente. E no final da semana eu faço um vídeo explicando o que aconteceu na semana, os cenários macroeconômicos. Então, por favor, eu ponho lá, eu ponho no Instagram que é Bruno Underline Musa, fiquem à vontade, eu todo dia lá quando eu ponho o meu áudio, eu passo o meu telefone, tenham a liberdade de me chamar no privado, no WhatsApp também, fiquem à vontade para quaisquer tipo de dúvidas eu me coloco à inteira disposição. Então, obrigado mais uma vez pela oportunidade, se alguém tiver alguma pergunta vai ser um prazer a gente debater aqui. Oi, Bruno, que aula de finanças e economia, hein? Muito obrigada, você falou também em planejamento e falou em caixa, acho que são aí dois pilares que nós transportadores precisamos olhar. Obrigada mais uma vez pela sua participação. E agora a gente vai ter... Obrigada, Bruno. Eu adorei o arroba Minuto do Musa. Isso. Minuto do Musa. Irei seguir no Telegram. Convido todos vocês, gente. Obrigada. 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 Obrigada.